Vem na grua, vem de cima. Pessoal, Cidade Alerta tá entrando nesse caso, nessa covardia, essa barbaridade provocada por esse rapaz de 21 anos. Ele foi lá na covardia, na espreita, na emboscada e atirou contra a moça, que é ex-namorada dele, mãe do filho dele, de pouco mais de um ano. A menina tava voltando do trabalho, morreu de uniforme, tava trabalhando numa sanduicheria. Moça trabalhadora, essa menina aí, 20 anos apenas, ele foi lá na espreita, na emboscada, na covardia e a matou. E disse que tá chateado por causa disso. Vê se tem condição. Falar uma coisa dessa. Ele tá chateado, porque o bebezinho agora não tem mãe, mas não tem pai já e não vai ter de forma nenhuma. Porque, tomara Deus, ele apodreça na cadeia, tomara Deus, ele pega pena máxima e ainda atirou contra um rapaz, mototaxista, que não tinha nada a ver com a história. Tava trabalhando, fazendo o trabalho dele. Ele, né, que levava a menina pra trabalhar lá na sanduicheria, fazia a corrida depois e ela... Bom, imagina você, uma menina de 20 anos, vem aqui comigo, uma menina de 20 anos, trabalhadora, trabalhadora, né? Porque ir trabalhar, deixar o filhinho ali com os pais e tudo, foi pra sanduicheria, sanduicheria a gente sabe, né? O pit dog, ele fecha mais tarde. Ela voltar uma hora da manhã pra casa na região noroeste, tem que ir e vir com ou motorista de aplicativo, ou mototaxista de aplicativo de confiança. Não dá pra uma menina de 20 anos, uma menina bonita, inclusive, voltar pra casa, né, sem ser com alguém de confiança. Aí ela fez o combinado com o rapaz, mototaxista, pessoa de confiança e tal. Ó, tal, tal, tal. Aí o rapaz trabalhando também, de repente, na emboscada, esse covarde, bandido, chegou atirando. Essa aí é a vítima, esse é o rapaz. Esse é o rapaz, vítima sobrevivente. Tá lutando pela vida, inclusive. Mônica Novaes vai chegar agora à tela do Cidade Alerta. Tem a reportagem desse caso daqui a pouco, mas eu quero ir com a Mônica ao vivo agora, pra gente falar sobre a situação desse rapaz, né, que também foi atingido por disparos nesse crime aí, covarde. Mônica, boa noite. Boa noite, Branquinho. Uma ótima noite pra quem tá nos acompanhando aqui no Cidade Alerta. O Peterson Henrique Martins, que tem 26 anos, ele também foi vítima, então, nesse crime. Ele acabou sendo alvejado, levou um tiro ali no momento em que o ex-companheiro da Ana Clara atacou, né, os dois numa moto. O alvo era a menina, mas sobrou também pro Peterson. Ele está internado no UGOL aqui em Goiânia. Até ontem ele esteve numa UTI, mas a gente traz notícias boas. Eu estou aqui ao lado do senhor Odailton Rosa, que é o pai do Peterson, né, o filho mais velho do senhor Odailton, é o Peterson. O senhor Odailton tem outros quatro filhos. E na noite desse crime, a primeira pessoa que o Peterson tentou chamar, né, ali naquele momento, depois de ser alvejado, depois de ver todo aquele crime acontecer, foi o pai. E o senhor Odailton acabou chegando ali muito rapidamente, depois de receber essa ligação, muito assustada. Assim que ele chegou, a ambulância já estava levando o filho pro hospital. E agora, senhor Odailton, boa noite. Obrigada pela presença do senhor aqui na Record. Como é que é o estado de saúde dele hoje? Esse tiro, ele atingiu onde? Boa noite. É, boa noite. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus pela vida do Peterson. Esse tiro acertou no tórax do Peterson, perfurando o pulmão e ali quase acertando o coração dele. O estado de saúde dele hoje, graças a Deus, ele está respirando sem aparelho, ele está sendo drenado o pulmão, né, ele não está dando febre. Então... Ele está consciente, senhor Odailton? Sim, ele está consciente e eu também quero aproveitar, né, e quero prestar aí minha solidariedade aí à família da Ana Clara, né, e quero agradecer também a rápida ação da polícia militar e agora também quero também poder um dia agradecer o Poder Judiciário pra permanecer esse monstro aí na cadeia, né. Agora, toda a força da família, né, concentra-se aí então pra que o Peterson se recupere logo, volte pra casa. Ele que também tem uma filhinha de três anos de idade, né, tinha do senhor, mas foi um susto muito grande ali quando o senhor soube desse ataque. É, na verdade, quando eu soube, eu fiquei sem chão, né, mas minha primeira atitude foi pegar minha moto e ir ao caminho ali que eles me indicaram onde estava meu filho. Você também trabalha, né, como motorista de aplicativo, transportando passageiros, fazendo entrega. O Peterson já tinha falado alguma vez, já tinha enfrentado algum problema na área? É, na verdade, o Peterson, ele deve ter aí mais ou menos um ano que ele tá aí de, aproximadamente, né, de motorista de aplicativo. É um menino muito trabalhador, almeja aí os seus sonhos. Ele nunca tinha falado disso, né, apesar que ele gosta muito de trabalhar à noite, na madrugada, fala que é mais frio por causa do sol quente, né. Ele conhecia a Ana Clara, foi uma corrida aleatória, por um acaso, nessa noite, ela acabou chamando ali, né, pra esse serviço na madrugada, ou ele já costumava fazer o transporte dela? Olha, isso eu não sei te informar, porque ainda não conversei com o Peterson sobre isso, né, mas, assim, o que os policiais relataram pra nós lá no UGOL, que apenas era uma viagem mesmo. Certo, e aí, dessa forma covarde, então, né, que tinha como alvo, pois não, Branquinho? Mônica, é, o senhor Odailton também, né, é taxista, também trabalha como motorista por aplicativo, né, eu quero aqui, né, dizer da nossa solidariedade com tudo que aconteceu. Pelo relato que se tem, né, parece que ele levava ela, né, buscava na sanduicheria sempre que era acionado ali. Mas eu quero saber o seguinte, se ele já conversou com o senhor sobre a dinâmica do que aconteceu ali, porque, é, era, quando entra na Avenida Noroeste, né, que é porta de entrada da região Noroeste, e como é que ele percebeu o que estava acontecendo, que tinha alguém atirando, é, como é que ele conseguiu se esconder, porque ele consegue correr, né, e aí o, 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 o Thalisson vai atrás, mas depois desiste e volta. Como que ele conseguiu se salvar, né, o que que, se ele pensou ali que realmente, né, ele poderia, né, não ficar com vida, né, não voltar com vida, depois daquele ataque, o que que o, que o Peterson disse sobre tudo que aconteceu, senhor Adailton? Branquinho, eu conversava sobre isso com o senhor Adailton, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, e ele disse que ainda não teve a oportunidade de conversar diretamente com o filho dele sobre esses detalhes. O que o senhor ouviu foi, é, relatos de pessoas que estiveram lá. Parece que o senhor estava contando que teve um policial que estava ali na região, é, o que que ele contou, como é que foi essa reação do filho do senhor quando ele recebeu, então, esse tiro, caiu no chão, tentou fugir? É, é, um militar, né, inclusive no momento lá eu cheguei e conversei com ele, ele falou pra mim que o Peterson saiu correndo, gritando, pedindo pro socorro, né, ele saiu ali pra dar o socorro, o apoio ali pro meu filho, e ele falou pra mim o seguinte, que o Peterson tinha alvejado, infelizmente o Peterson tava preocupado com a passageira, né, e pedindo pra voltar ali, eles voltaram lá, e infelizmente na hora que eles chegaram, a menina já tava sem vida, né. O senhor ainda não conseguiu falar com ele, ele ainda não fez nenhum relato para o senhor? É, não, o Peterson ainda, é, não fez nenhum relato pra mim, a respeito de tudo que aconteceu, o que que aconteceu, mas, é, independente de qualquer coisa, né, foi uma situação muito triste, que as câmeras já mostram tudo, né. Certo, e no momento, é, adequado, assim que ele se recuperar, a gente tá nessa torcida também, vai ser o momento dele contar, e vai ser um depoimento muito importante até pra própria polícia. Claro, claro sim, os policiais já esteve lá, inclusive, né, os policiais já falaram com ele, né, a equipe, se eu não me engano, dos P2, e também da Polícia Civil, é, assim, já colheram, né, ele tá falando meio fraco ainda, mas, eu acho que ele já deve ter colhido algumas informações importantes aí pra essa investigação. Bora aguardar pra que ele receba alta logo. É, agora a gente tá ansioso que ele volta pra casa, né. Muito obrigada ao senhor mais uma vez. É isso, Branquinho, a polícia já, de certa forma, né, conseguiu se comunicar, então, com o Peterson, ele ainda se recupera, pode ser que ele precise passar por uma cirurgia aí, de acordo com, é, como o corpo dele reagir, já que ele teve o pulmão perfurado, né, esse tiro passou muito perto aí do coração, mas a gente fica acompanhando, torcendo pra que ele volte logo pra casa. Muito obrigado, Mônica, um abraço, senhor Odailton. É, também a gente fica aqui na torcida, tenho certeza que ele vai se recuperar e vai voltar pra casa, vai voltar pro seio familiar. Obrigado, Mônica, e daqui a pouco a gente tem a reportagem completa deste caso, com novos detalhes aqui na tela do Cidade Alerta. Obrigado, Mônica, e daqui a pouco a gente tem a reportagem completa.